É o podcast 002, pique das montanhas, é o de Alessandro Lessa, ele tá de volta, eu sou muito fã, brabo, brabo mesmo, ele nem vai me reconhecer, mas eu mandei mensagem pra ele, mano, falando assim, esse é você, caralho, esse é o Torfão, é muito trem, eu mandei pra ele, né, porque eu sou mesmo, eu admiro o trabalho dele, porque pra mim, no meu ponto de vista, ele é brabo mesmo, tô falando de coração. Ele tava privadão, mas a Lili já cantou, as novinhas já brotou, já zarrou, é o pique da montanha, que elas se excitam, joga xereca por essa, que tá de bico na pista, ele voltou boladão, e as piranha tava com saudade, Alessandro Lessa, que é DJ de verdade. Muitos desacreditou, muitos também se afastou, mas no final só os de verdade é que ficou, tá lançando o 02, mas pegou o 33, agora ele tá na pista cheio de ódio. Aí pode começar o podcast agora, solta esse beatzinho pra novinha balançar a raba. Podcast, pique das montanhas. Passou um tempo privadão, mas botou o pé aqui fora, o Alessandro tá boladão e cheio de ódio na piranha. Muitos desacreditam, mas botou o pé aqui fora, o Alessandro tá boladão, mas botou o pé aqui fora, o Alessandro tá boladão. Com a cabeça aqui fora, fica chapadona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós já perdurei a minha vida. Senta pra cá, senta pra cá, senta pra cá, é o DJ Alessandro Lessa. Nanta pra caralho, é da fumação, senta pra cara, dá fumação, ventinho. Nanta pra cara, dá fumão, ventinho. Na brisa que é bom, brisa, brisa que é bom, brisa, brisa que é bom. E no dia 9, essa foda cachorra Tá sentando muito quente, muito lenta Ela tá lá na frente, nos cria, faz a posição Os amigos chamaram o macete, ela fica com tesão Pucetão, vem, vem, pucetão, vem Você canta firme na piroca dos irmãos Pucetão, vem, vem, pucetão, vem Você canta firme na piroca dos irmãos Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada quando chega lá na treta Vai tomar essa botada, toma botada Botada, toma botada Deixa ela embrasar Na onda fica tranquilona Com Alessandro Lessa aperta a marihuana Tu te aprende e empina na onda Dança e depois lá na treta tu toma Tu toma, tu toma, tu toma, tu toma, tu toma Deixa ela embrasar na onda Fica tranquilona Com Alessandro Lessa aperta a marihuana Tu te aprende e empina na onda Dança e depois lá na treta tu toma Tu te colocada na pitada Fuzil de pente alongada Virar a rede para porque nós tá sempre trajado Cabelinho desfazado e na fumando baseado Quer fuder, vamo fuder que lá na base é liberado Então toma, tu toma, tu toma Só botar mal concentrado, o DJ DJ tá aplicando Na bolsa tá na safada, então toma, tu toma Só botar mal concentrado, o DJ DJ tá aplicando Na bolsa tá na safada, então toma, tu toma Só botar mal concentrado, o DJ DJ tá aplicando Na bolsa tá na safada, então toma, tu toma Também vira essa fadinha, tudo é sensacional Alessandro Lessa totando, ele te pega legal vai faz galope no pau faz galope 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 Alessandro descontão ele te pega legal Dois galope, 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 faz galope no pau Dois galope, 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 faz galope no pau Com vocês, com vocês, DJ, a missão de eu nessa vai começar o empranamento I get those goosebumps every time Vai me dando cheiro a calma And use my mind, you make everything for you We're worried about those comments I'm gonna say about you, it's way too dumb, yeah I get those goosebumps every time I get those goosebumps every time Vem ser, vem ser acabe Vem, 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 vem Vem ser, vem ser, vem ser acabe É finta e viva o mundo Finta e viva o mundo Bota 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 na metida Bota bota botar bota 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 na metida Bota, 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 bota na merda Bota, 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 bota na merda Vou mandar você jogar, perreca, perreca, perreca pra cima Tima, cima, 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 cima Tima, cima, 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 Pintivuada Senta gostoso criminosa Senta sentando sua gostosa Alex lançou, não tô de bobeira É pique das montanhas que ela gosta É pique das montanhas Vai novinha só fadinha Naquele pico nós jogamos seleca Vai novinha a noite inteira Fadi, 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 fadi Fadi, fita, fadi, fita, fadi, fita, fadi, fita, fadi Vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira Vai fofoqueira Tá falando mal de mim A filha tomando mais Tá falando mal de mim A filha tomando mais Vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim A filha tomando maquina A filha tomando maquina Eu vou puxando teu cabelo Tô tapando tua boca Eu vou puxando teu cabelo Tô tapando tua boca Sei que sou comigo É de 50, 50 Sei que sou comigo É de 50, 50 Vem xericando, tão vem xericando, tão vem xericando Passando a xericando, tão vem xericando Passando a xericando no pão No talentinho você vencetou Passando a xericando no pão No talentinho você vencetou Vixe, que puxa Vai, vai fofa na rampa Eu tomo a sua décima É a tropa de repas Eu não quero saber da onde você é, mas pra início de cor Conversa vai Senta na pica vai Senta na pica vai Senta na pica vai Senta na pica do Alessandro Lessa vai Senta na pica do Alessandro Lessa vai Só vem Senta na pica vai 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 Do Alessandro Lessa vai Só vem Senta na pica vai Senta na pica vai Senta na pica vai Senta na pica vai Hoje ela vai me mamar, até clarear, fuder com o trem Sua gostosa, baixa lá no AK, pra me xingar, joga, você tá no merda Baixa lá no AK, pra me xingar, joga, você tá no merda Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e chota, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Os pais queria empresário, ela prefere os criminosos O bigode em corte aliado, que maltrata e faz gostoso Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros men atacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros men atacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros men atacar piroca O brotou, ela se amarrou e quis subir minha favela Me falou, que o brabo das montanhas é o DJ Alessandro Lessa O Alessandro passou, passou a visão Que ela fode muito bem, quando ela tá de 4 Tá falando que me ama Mas amor de vagabundo é só na cama E não para de besteira Para com essa ideia Olha só H.K. Tuflado e a Glock na cintura é só pintivo sem coleira Que essa nova vira surta com a camisa de time Isso não é mais certo oscuro Mas se quer partir de baixo Tu sabe que é com pessoa Cheio de ódio na piroga no avião então me adora O IGM é meu jogo Sua filha tá puta Sua filha tá puta Tá descendo na minha mão Alessandro Lessa, ele mora pra ela, vai vai Alessandro Lessa, ele mora pra ela, vai vai Descendo na tchaca, na tchaca, na tchaca Vai subir na tchaca Tá descendo, tá descendo, tá descendo Tá descendo, tá descendo, tá descendo Cabo sendo ao som do Alessandro Lessa Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo Cabo sendo ao som do Alessandro Lessa Taca, 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 taca Descendo é tchaca, taca, 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 taca Vai, tchaca, taca, 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 taca Vai, tchaca, taca, taca, taca Vai, tchaca, taca, 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 taca Vai, 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 vai Eu quero separar um baseadinho pra nós dois hoje E lançar já dá pra chegar Convoca as piranha e as malada que hoje tem close Agora as foto pra tu tirar, não vem Então vem, com a xereca do trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar, passando no parafá Então vem, com a xereca do trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar, passando no parafá Se tu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade que tu quer todos os crias Do Deus, do DJ Alessandro Lessa Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Mas fui o DJ Alessandro que come a tua teca Toma, 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 toma na pepeca Tomo, 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 Tomo na IPB Mas o Yud de Alessandro, Kiko na tua check Relaxa bebê, terminando meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela brava que tu gosta Tu gosta pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando o bando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Eu sou bem enxadão e ela gosta disso Sabe o morrão só pra foder comigo Agora é no tatuado, pique envolvido Só com a buceta de bicho Só com a buceta de bicho Só com a buceta de bicho É no tatuado, pique envolvido Só com a buceta de bicho Só com a buceta de bicho O DJ de favela criminoso Não come nada com nada O Alessandro anda de pé e sai vive lançando a brava Na atividade passa a visão da quebrada Se elas quer perigo, sobe as escada Que o Alessandro Lessa já tá com a cintura brava O MC Teu já tá com a cintura brava Tchereca malvada, tchereca malvada Trava e destrava, tcheca na gloqui adiada Toda alongada, toda um pedrão de 30 Toda alongada, toda um pedrão de 30 Toda vai, menos que os friaques taca-trlica Tchereca malvada, tchereca malvada Toda valor de destrava, tcheca na gloqui adiada Toda alongada, toda um pedrão de 30 Toda vai, menos que os friaques taca-trica Toda celleca malvada, hoje fica fiati Hoje tu tá fodida Deixa ela louca de droga que hoje ela vai dar pra tropa A nossa trabalha hoje é pa, com a filha É pago QG do Alessandro, nessa que lá é libera Tá bom, tá bom, um morro de alheia legal É pago QG do Alessandro, nessa que lá é libera Tá bom, tá bom, um morro de alheia legal Tá bom, normal, um morro de alheia legal Tá bom, normal Paga do meu pé e fica atrás de mim Sei que ela quer dar mas espera um pouquinho Aê novinha tô tem que entender que tem várias no meu intuito Basta você esperar E você vai demais, me liga depois que eu tô culpando que tem uma cachorra Te foto, rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô culpando que tem uma cachorra Te foto, rebolando pra caralho, quicando pra caralho Ei, 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 ei Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na bola do pai Cai, 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 na bola do pai Cai, 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 na bola do pai Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Relaxa, traz suave, amigo, porque hoje eu quero Brota aqui na base, só aquele sexo É hoje que eu como o seu xerecão É só tapão, é a onda do balão Ela brotou junto com as amigas Sabe que os cria é o piquizinho Se for fumar, vai ter que trançar Teu sorrisinho é porque você tá sim Já tô bolado, vou tacar rolar Ela bolada pediu pra botar Vou colocar, vou empurrar Que hoje tem bola e novinha pode brotar Tô de glocada no seu popô moçar É o Alessandro, é só novinha Oi novinha, oi novinha Que hoje tem bola e novinha pode brotar Tô de glocada no seu popô moçar É o Alessandro, é só novinha Oi novinha, oi novinha Que hoje tem bola e novinha pode brotar Tô de glocada no seu popô moçar É o Alessandro, é só novinha Foi novinha, foi novinha Toda quinta-feira minha, esquece você Toda quinta-feira minha, esquece você Alessandro, é só tô com saudade de você Tô com saudade? Quer TVT? Bate fudê, que é novante comigo Bate fudê, bate fudê, bate fudê O fim de semana chegou, ela já me ligou Foi querendo me ver Eu falei calma amor, mas tá de grota aí Pra nós poder fuder É longe pra caralho, a casa é bela Porque ela mora em área nobre ou na favela É maior corrida pra comer essa checa Mas vale muito a pena, ela pode abençar Mas vale muito a pena, ela pode abençar A duca de área nobre só quer os cria da favela Nós que fode, fode forte, a xereca delas A duca de área nobre só quer os cria da favela Nós que fode, fode forte, a xereca delas A duca de área nobre só quer os cria da favela O DJ que fode forte, a xereca delas A duca de área nobre só quer os cria da favela O DJ que fode forte, a xereca delas A duca de área nobre só quer os cria da favela Pra fumar, sentar um pouquinho Tua jota de buscana, só procura traficante Senta pros menor da gangue Senta pros menor da gangue E eu falo pra você, pouco de funk português Agora vai ver isso Ficiins. 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 FUNK BABY RETA EM CIMA DO MENOR FAZ O FUNKER 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 RETA EM CIMA DO MENOR FAZ O FUNKER 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 Eu já latejou meu pau Ver lembrar nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar Aconteço o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteço o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, avisa lá, pau na buceta Tu vai gozar Aconteço o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteço o que aconteça Tua perereca Chora é língua, 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 dinha E tua perereca Chora vai piranha safadinha E tua perereca Na prelimina vai gozar Aconteço o que aconteça Essa mania de prender com a perna Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, avisa lá, pau na buceta Você gaat eطe Não vá em b answered Não vá em b upset Não vá em b offend Eu nunca vou Eu reconheço o que aconteça